Oi, eu sou a Cláudia, especialista em comportamento canino da Bitcão e também a pessoa que traz novidades para vocês no canal para vocês irem conhecendo um pouco mais das coisas bacanas que a gente tem e por que a gente escolheu esses produtos. Hoje a gente vai falar de porta. Então, não vá embora, espera que a gente já volta, mas dá primeiro curtir aqui embaixo e vem com a gente. Hoje, na verdade, eu vou começar com uma história, assim como uma confissão. Na minha casa, há pouco tempo atrás, a gente não tinha essas portinhas maravilhosas que eu vou explicar para vocês e eu tenho vários gatos e cachorros. Aí é bacana porque a gente fica de escravo. Gato quer sair, a gente levanta e abre a porta. Gato quer entrar, a gente levanta e abre a porta. O cachorro quer sair, você levanta e abre a porta. O cachorro quer entrar, você levanta e abre a porta. Ah, por que não deixa a porta aberta de uma vez? Bom, porque no verão a gente está com o ar-condicionado ligado e no inverno faz frio também, vem umas correntes de ar horrorosas, então a gente procura manter a porta fechada, mas fica esse entra e sai, entra e sai, entra e sai e aí eles não se negam o direito de mandar a gente abrir a porta. E lá ia nós, o tempo todo. Bom, e aí a gente descobriu que a coisa mais maravilhosa do mundo são portinhas para cachorros e gatos passarem. A gente pesquisou bastante e trouxe então para vocês três tamanhos diferentes da portinha para cães e gatos da PetSafe. A gente tem esse tamanhozinho especial para cachorros pequenininhos e gatos. Nós temos o tamanho médio e o tamanho grande para cachorrões. Facílimo de instalar, gente, é tranquilo mesmo. Uma das dicas que a gente dá, pessoal que não quer abrir um buraco na porta, porque a porta é especial, a porta é do apartamento e é alugado e tem que depois colocar de volta. Compre uma porta bem baratinha, bem baratinha, tem. Já pede para abrir lá no lugar que você comprou, na marcenaria, ou você chama o marceneiro em casa, pede para abrir o buraco do tamanho da portinha certinha, encaixa e pronto, imediatamente pronto. Os cães aprendem super rápido, os gatos também não demoram, eles aprendem rapidinho e acabou o problema para todo mundo. Eles entram e voltam quando querem e você pode ficar tranquilo vendo o seu programa na televisão, a sua série, namorando, jantando, tomando um drink, não precisa mais levantar, não precisa mais bancar o escravo do bicho. Liberdade total. A gente não aconselha, por motivos de segurança, que você coloque na porta da rua, óbvio. Mas dentro de casa, no seu escritório, na sua sala, no seu quarto, é o que há de bacana. E quando você não quer que o cachorro passe de um cômodo para o outro, você não quer que ele fique transitando, ela vem com uma parte plástica rígida, que é só você colocar por cima, e ela vai então fechar a portinha para o seu cachorro, o gato não ficar passando para lá e para cá. Vai por mim, porque vale a pena. Entra no nosso site, pesquisa, você vai ver que você não vai se arrepender. É a coisa mais fácil do mundo. Todas aquelas qualidades especiais que a Bitcão tem como premissa para escolher produtos para vocês. É bacana, é útil demais na vida sua e do seu cachorro, melhora o relacionamento de vocês, muita qualidade e inovação. É isso que a gente quer. Ah, e segurança, sempre, em primeiro lugar. Tá? Então, gostou do nosso produto? Curte aqui embaixo. Dá o seu like, que é importante para a gente. Sempre que você quiser saber do que a gente está lançando, se você quiser ver sempre coisas novas, produtos bacanas, entram aqui no nosso site. E, não esquece, aqui tem o card para você clicar e saber todas as informações sobre esse produto. E aqui embaixo, todos os links que você pode encontrar coisas bacanas na Bitcão. Tá bom? Até a próxima. A gente está adorando fazer esses vídeos para vocês. Tchau! Tchau! Tchau!